Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Tô com vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, eu acabo com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, que beijer eu fiz, papai me deu conselho e eu me provo, não ouvi Tamar no paraíso, vim até na visão, por favor alguém me tira dessa situação Liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo beber Na nossa especial, meu cunhado, Gerardo Carreiro Você faz o que fazer, tem vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, eu acabo com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, que beijer eu fiz, papai me deu conselho e eu me provo, não ouvi Tamar no paraíso, vim até na visão, por favor alguém me tira dessa situação Liga pro 90, pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Tô querendo beber, liga pro 90, pra me socorrer Porque, não vê que eu tenho compromisso Que o meu estado tá valendo Porque, você que pegou o namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, não se amou Agora tá pensando que é só fazer assim que eu vou É ver eu trair meu bem, nananinem Igual ela só uma, igual a você tens É ver eu trair meu bem, nananinem Igual ela só uma, igual a você tens Tá mandando, me sorrindo gay Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo gay Sei que perdeu o namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nos amou Agora tá pensando que é só fazer assim que eu vou Que é velho pra ir, meu bem Nananineném Igual ela é só uma, igual a você tem cem Então ela é só uma, igual a você tem cem Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tomão, meu laço espora, meu velho chivão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade tá fazendo em rodão de viol, meu pai me espora, meu amigo vaqueiro Saudade pra minha antiga viola, de tudo esse ano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tomão, meu laço espora, meu velho chivão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade tá fazendo em rodão de viol, meu pai me espora, meu amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do coicidão que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos E galote a dor e bom de bar, tempo chegando nela Tô pegando o mundo e ela se amarrou, falei que era empresário de uma raizou Na minha bebida se ela quer de dor, mas na verdade é que eu não faço de brilhão Tô pegando o carro, o belo e o coração, o meu beijo quente e ela se amarrou E no final da peste me te mato, não bate amor Piripiripiripiriguete, fala que me ama, tá no meu chebede Piripiripiripiriguete, eu só tenho a boca, tenho um caminhonete Piripiripiripiriguete, fala que me ama, tá no meu chebede Piripiripiripiriguete, eu só tenho a boca, tenho um caminhonete Galote a dor e bom de bar, tempo chegando nela Tô pegando o mundo e ela se amarrou, falei que era empresário de uma raizou Na minha sentida se ela quer de dor, mas na verdade é que eu não faço de brilhão Tô pegando o carro, o belo e o coração, o meu beijo quente e ela se amarrou E no final da peste me de uma prova de amor Piripiripiripiriguete, fala que me ama, tá no meu chebede Piripiripiripiriguete, eu só tenho a boca, tenho um caminhonete Piripiripiripiriguete, fala que me ama, tá no meu chebede Piripiripiripiriguete, eu só tenho a boca, tenho um caminhonete Roda pra todo o Cielo, a galera do forro, roda feira, carimbo, rodo Alô, Torninha, alô, Torninha, Sousa, alô, Sônia, Laqueira, alô, Cazuza Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, pesca para o desvoteiro Bola, meu patrão, Fabiano, borracharia F3 Bola, palhada de Luque, cê mora, bora, Fabiano, mercadoria Macharia, lá, machado Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra dourar Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra dourar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, pesca para o desvoteiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra dourar Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra dourar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, pesca para o desvoteiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, pesca para o desvoteiro Bora, tio papá, brigar pela recepção, meu patrão Valeu, valeu, valeu Bora, Valvia, pega, BR Vila, Piedra e Semoral Melhor forró, todo o equilíbrio Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Amor, eu quero um cedrão Pra não suportar a ideia de que vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Pra não suportar a ideia de que nada valeu Para, pra ver o quanto a gente crescer O que eu tomei de bom O pulpo colado juntinho Com o meu Embaixo do segredor Não vai saber o que fazer Quando a média bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho mamar dessa seita Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho mamar dessa seita Se ele quer de nós Ó meu patrão, Tino Ribeiro Tino R, Produções, L, Semoral Do Felipe Ribeiro Amor, eu quero um filho seu Mas não suportar a ideia de que vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Mas não suportar a ideia de que nada valeu Para, pra ver o quanto a gente crescer O que eu tomei de bom O pulpo colado juntinho Com o meu Embaixo do segredor Não vai saber o que fazer Quando a média bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que fazer Esse vinho mamar dessa seita Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho mamar dessa seita Se ele quer de nós Vai ver quando a média bater Quando a média bater O silêncio trazer minha voz Vai ver quando a média bater Quando essa média bater Vai ver que sua seita é de nós Olha meu patrão O galo russo Esse é moral Melhor da voz de vida do Rio de Janeiro O galo russo Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos A galera do interior É toda receitando o povo Bem-vindo A nossa galera do interior É toda Embora beber um ano Simbora beber um Alô, papá, papá do sol Esse é moral Papá, papá do sol Já me vê Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mexeiro A gente chama na pressão Que é porra de verdade A medição do palindão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mexeiro A gente chama na pressão Que é porra de verdade A medição do palindão A galera do interior É toda Receitando o povo Entreguida nossa A galera do interior É moda Bora beber um ano Simbora beber um Bora galera do interior É moda Receitando o povo Entreguida nossa Galera do interior É moda Bora tomar um Aqui pra continuar o pior Bora meu patrão Seu zé de cravo Eu uso esse moral Cuida meu patrão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mexeiro A gente chama na pressão Que é porra de verdade A medição do palindão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mexeiro A gente chama na pressão Que é porra de verdade A medição do palindão A galera do interior É moda Receita do povo Venha da roça A galera do interior É moda Bora tomar um Aqui pra continuar o pior A galera do interior É moda Receita do povo Aqui vem o da roça A galera do interior É moda Bora tomar um Aqui pra continuar o pior Roberto Rocha Produções Divulgações E evento E só de fuleiro Olha o patrão É do caso Ó piscina mecânica Melhor do Rio de Janeiro Olha a sessinha Meu patrão Tem que ouvir de semana Vou brigar o paredão Convida as menina Pra curtir o pacadão Tem que ouvir de semana Vou ligar o paredão Convida as menina Pra curtir o pacadão Deixem atenção Novinha no que vou dizer Deixem atenção Novinha no que vou falar Kika, kika, kika Vai com o bombom no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão E kika, kika, kika Vai com o bombom no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão E kika, kika, kika Vai com o bombom no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão Eu tô fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra curtir o pacadão Já tô fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra curtir o pacadão Prestem atenção, não vem a do que vou dizer Prestem atenção, não vem a do que vou falar Kika, 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 vai com o bombom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bombom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bombom no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o popô no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Cuida, menina, isso aqui é o Barton Show Diretamente que do Rio de Janeiro Travão, mais um trabalho, mais um servidor Cuida na pegada, é passar pra chamar do Barton A pegada é segura, isso é Barton Show Cara, fouseu, cuida É a quinta vez Você me liga assim do nada Que tome camas separadas Uma vez a gente até me amou Mas é a primeira vez Que eu encontro outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se eu tenho nada, não existe mais nada Vou decidir que você escolheu Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Já é a quinta vez Você me liga assim do nada Que tome camas separadas A quinta vez A quinta vez a gente terminou Mas é a primeira vez Eu tô beijando a quinta vez Eu tô beijando outra boca Eu conheci outra pessoa Para me dizer que te traí Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Roberto Rocha Produções, divulgações e evento Solteiro não traz Alô meu patrão, meu macho O grande rabão está com nós Vê segue-me em cima do mundo Olha Simone Vaqueira Marcazusa Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu novo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu novo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu novo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu novo Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Isso é um problema e eu vou ter que resolver Isso é um problema e eu vou ter que resolver Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Bola Rafa Produções Vida Rafa Vida Rafa Produções Eu tenho churado o padrão Rafa eu não tenho Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome Pra namorar comigo tem que ver que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Esse é o problema e eu vou ter que resolver Esse é o problema e eu vou ter que resolver Eu não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Isso é mais um jogo, patrão, um cara morrozeiro E a pegada é segura, é pra balançar Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos O meu patrão Wilson Lima, cantou, 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 cantou Eu aprendi não mais se procurar, mas hoje não é meio dia de sorte Achei só pronto o novo celular, não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração, do que terei da mente, o óculos não apaga, a saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu aprendi não mais se procurar, mas hoje não é meio dia de sorte Achei só pronto o novo celular, não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração, do que terei da mente, o óculos não apaga, a saudade da gente, amor Amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Cuida, se quer mais bom show Cara, porrozeiro Música nova para meu prazer, um bar de som Fusitor moral, meu parceiro e morro do ingressão moral Show Montar-se para show 8, 5, 9, 9, 7, 6, 1, 6, 3, 9, 8 Qualquer lugar no Brasil Chegou o fim de semana, vou sair pra maquijada Mas a maquijada é diferenciada Lá não tem cabalo nem escorar de ouro Só mulher morena e de cabelo louto Chegou o fim de semana, vou sair pra maquijada Mas a maquijada é diferenciada Lá não tem cabalo nem escorar de ouro Só mulher morena e de cabelo louto Não me fecha a ponta, nem a revagada Só um vaqueiro correto com a mulherada Vou me cobrar sua senha pra fazer o que quiser É hoje a vaquejada da mulher Hoje a vaquejada aqui no meu sertão Mas é diferente, nós derrubamos a mão Hoje a vaquejada foi que vem que vem é Aqui na corregada que quem corre é a mulher Hoje a vaquejada aqui no meu sertão Mas é diferente, nós derrubamos a mão Hoje a vaquejada foi que vem que vem é Aqui na corregada que quem corre é a mulher Chegou o fim de semana, vou sair pra vaquejada Mas a vaquejada é diferenciada Lá não tem cabalo, tem esmorar de ouro Só mulher morena e de cabelo louro Chegou o fim de semana, vou sair pra vaquejada Mas a vaquejada é diferenciada Lá não tem cabalo, tem esmorar de ouro Só mulher morena e de cabelo louro Não me fecha a ponta, vem aqui com a piada Só um vaqueiro correto com a mulherada Óbvio com a canceia, não faz eu nem pé É hoje a vaquejada da mulher Hoje a vaquejada aqui no meu sertão Mas é diferente, nós derrubamos a mão Hoje a vaquejada, óbvio que vem é Aqui no corregada que quem corre é a mulher Hoje a vaquejada aqui no meu sertão Mas é diferente, nós derrubamos a mão Hoje a vaquejada, óbvio que vem é Aqui no corregada que quem corre é a mulher Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela vira só de eu Quero dançar com o rovinhão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela vira só de eu Quero dançar com o rovinhão Hoje bato meu desejo E também bato o desejo dela Hoje a noite faz assim Ela vira de mim Forró pra ser bom, três e ser raiz A melhor coisa do mundo é pra dançar com o rovinhão É dançar com o rovinhão Hoje a noite faz assim Ela vira de mim Forró pra ser bom, três e ser raiz A melhor coisa do mundo é pra dançar com o rovinhão É dançar com o rovinhão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela vira só de eu Quero dançar com o rovinhão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela vira só de eu Quero dançar com o rovinhão Hoje bato meu desejo E também bato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela vira de mim Forró pra ser bom, três e ser raiz A melhor coisa do mundo é pra dançar com o rovinhão Foi a noite toda assim Ela vira de mim Forró pra ser bom, três e ser raiz A melhor coisa do mundo é pra dançar com o rovinhão Roberto Rocha Produções, divulgações e evento Meu prazer, meu prazer, meu prazer, meu prazer Hoje eu tô desejando Meu prazer, meu prazer, meu prazer Meu prazer, meu prazer, meu prazer Meu prazer, meu prazer A vaqueira começou e o parem tão tocando A mina tudo muito louca, querendo me conquistar Cedo lá não sai da mão, vem o campo na boca Vaqueiro, capa louca, vai soler, que vai pegar Porém pra mim não importa, a gente chama Caracalhote, churrada, não importa A minha queca, o nome é minha Esculpa, sai logo desse pesado Bate no meu cavalo e para de fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E vai quicando, rebolando no galope do papai Barbeira, barbeira, meu prazer, meu prazer Barbeira, meu prazer, meu prazer Bora ser do dragão, vai lá no carinho, esse é moral A vaqueira começou e o parem tão tocando A mina tudo muito louca, querendo me conquistar Cedo lá não sai da mão, vem o campo na boca Vaqueiro, capa louca, vai soler, que vai pegar Porém pra não importa, a gente chama Caracalhote, churrada, meu prazer Pipinha que ganhou, bom papinha Me escuta, sai logo desse pesado Bate no meu cavalo e para de fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, vai ficando revolando no galopi do papai Bota logo vai, bota logo vai, vai ficando revolando no galopi do papai Mas tudo tá no NPR, relações, uma promissora no TED, a Roma é jornal Muita patrão, eita mozão, achou que a gente precisaria de um homem quieto Olha o patrão indo lá, olha aí na ilha Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Alô meu patrão, Roberto Rocha, estou no patrão em São Paulo, meu patrão, esse é moral Meu jadeira de joca, alô galera do meu Ceará, galera do Rio de Janeiro Foda, CD gravado aqui no estudo da UR, BR Produções aqui do Rio de Janeiro Te perdoar não quer dizer que eu vou gravar, e se esperar não quer dizer que eu esqueci Mas ao povo da minha educação, achava que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua, por outro lugar nessa cidade E que seguinte que acabou o amor, mas se você quiser Cobrou a amizade, sem muita intimidade É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e sem beijo, comportamento de um ex-casal É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Olha lá meu papão Alexandre, Mercadinho, 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 Mercadinho E lá na Cacuã, na Calcaia Mercadinho, preço bom lá também também Cuida! Vamos achar ele entre três, não é Fabiano? Moreno do carro Altecina, Mercadinho, que eu esqueci a moral Do Rio de Janeiro Te perdoar não quer dizer que eu vou gravar, e se esperar não quer dizer que eu esqueci Fazer um pouco a minha educação Achando que eu tenho voltado a ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por outro lugar nessa cidade Fiquei em seguida e que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e sem beijo, comportamento de um ex-casal É só oi e tchau, é só oi e tchau Sem abraço e sem beijo É só o comportamento de um ex-casal Sem contato com o amor A lua da galera que joga no Dona Maria Fala de um pavar, esse é moral Fala Paulinha, nega o berre Fala de um ministrado Meu patrão, o caro russo Fala seu Zé de Carta, é um Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos